Estúdio PC Melhor preço Melhor atendimento Vaga! Udô! Bom galera, voltamos aqui com o seu com o nosso skatezinho é o seguinte, estamos aqui em uma pista nova, diferente, novamente no modelo estádio, mas cheio de aventuras, nem descemos ela ainda pra ver como é que é, vamos dar um rolezinho aí uma pista inédita feita pela comunidade, muito louca ó, 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 olha o que eu descobri olha a minha câmera, não sei se você já sabia disso, tá olhando? peraí, deixa eu tirar o esquecimento do chão, senão eu vou cair, vai fica olhando, olha a velocidade que eu tô descendo correndo isso aqui caraca, você já tinha visto isso? claro nunca tinha visto esse treco eu acho que eles vão mostrar um negócio inédito, mostrar um negócio que eu faço todo dia pô, eu não sabia disso não é novo pra mim isso, novidade caraca, ok é... eu já sei um desafio e você vai... não vai gostar não vou gostar, né? tá bom, já vi um aqui já, já entrei um aqui você entrou no da direita, né? sim já entrei no da esquerda caraca e aí? cara, pra onde que vai isso? é louco eu quero entrar nesse aí também vamos ver, gente entrei olha aí, rapaz acho que não é tão difícil então, hein? caraca, o que que eu tô fazendo aqui, meu Deus? eu deixei esse tanque do lado dela, certo? beleza, vamo descer aqui em outro lugar agora, vamo ver que isso aqui vai pra onde? esse aqui não vai pra lugar nenhum! qual que você foi? aqui, ó aqui, ó aqui, ó aqui, ó desce aqui é é é aqui, ó é nesse tomo água aqui, ó caraca, velho isso é difícil já caraca, que que é isso, Cris? desce o save pra você ver vamo descer meu Deus que da hora caraca, eu tô tonto o que que é isso? sei lá, você vira de cabeça pra baixo nossa, mano tô muito tonto tô doidão o tubarão vai me pegar o tubarão vai te pegar putz, velho e dá pra continuar ainda mó volta, hein? beleza, tem o segundo agora o terceiro vai ser aonde? ok qual que é o primeiro desafio? é o da esquerda? é o da esquerda e o segundo da direita ok, e o terceiro é esse que faz curva aqui? é, esse que faz curva vai ter que ir lá até o final ok, então tem os três pode começar aí, já você fica à vontade qual que é a qual? qual que é o primeiro? o primeiro da esquerda, vai lá ok e tem que chegar no final e fazer mais pontos, vai ok, quem faz mais pontos? entrar e fazer mais pontos você entrou de primeira, né? eu também é interessante é fácil, parece é fácil eu consegui duas vezes seguida aqui tem que sustentar a line aí não esquece não, hein ok, aonde que termina? 12.200, aí mesmo mesmo? que vagabundo é que não, aqui, ó não, senhor sim 12.500 caiu do bagulho já era beleza, caiu os pontos lá ok, tô te vendo pode mandar a bala e se não acertar o buraco lá? acertar o buraco ferrou, mano tá tentando até entrar se não acertar o buraco se não acertar o buraco tem chance de ir outra vez? é, pelo que isso tem é, não é tranquilo parece esse treco aí ok se cair também tem chance de ir outra vez, né? não, não tem não acabou quem fez essa pista aqui eu acho que testou bastante o negócio, viu? é, né? tá bem ajustada bem ajustada esse treco aqui olha lá pô, até agora eu não errei nenhuma pra entrar nisso aqui você também não, né? não caraca da hora isso aqui ai, meu, olha aí ué opa, não caiu é, é agabundo ah, mas não dá você pode vir continuar que sacanagem não até agora é lá usi mil e duzentos, né? não pode, pra que bancada não pode? que sacanagem, velho é difícil que eu trollar saídas daqui a treco ali olha aí caraca, velho ok vai ai 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 ó senhor, não é o ai 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 ai等 vou descer aqui agora não acaba, 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 acaba Ah, que putaria, velho. Ah, que merda. Tomar banho, que sacanagem. Por que o skate foi subir, velho? Era só o descer do skate. Sei lá, fazer qualquer coisa. Ah, é o último. Ok. Agora é o segundo desafio? É. Ok. Vamos lá, agora nesse roxo aqui. Vamos ver. Isso aí não foi nem uma vez, mano. Nem sei como é que é. Acho que é tranquilo também. Olha isso! Ok. Mais da hora do que é o primeiro aí que eu fui nesse treco. Ah, moleque. 13 mil. Beleza. Ok. Vamos ver. Onde que é mesmo? É aqui em cima? Sim, é em cima. É o roxo aqui, né? Vou dar direita lá. Olha o buraquinho lá. Eu acho que dá pra ir sem acertar o buraco lá também, viu? Vamos ver esse treco. Vamos lá. Ok, mano. Valeu. É, isso aí pode ir. Tem que sair da pista, pelo menos. Sair da pista. Vai. Vamos lá, vamos lá. O que aconteceu que eu nem entendia? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, concentração aqui. Isso aí é um total. Olha que vagabundo já tá me zicando já. Ah, claro. Você ganha muito. Não, caiu não, valeu. Valeu, valeu sim, vagabundo. Não, não, tá me dando rei, ai, 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 pô, hein? Que vagabundo. Não, onde você tá aí, vagabundo? Volta aqui. Não, senhor. Ok. Tem uma carta branca também, então, né? Olha aí. Que isso? Bati no sofá. Gê, tu deixou o sofá ali? Eu deixei o sofá ali, velho. Eu deixei o sofá. Ah, não, pô. Vai, cê daí. Eu tenho que chegar lá até o final. Um beijo, pelo menos. Olha aí, mano. O que que tá acontecendo? Já me abalou a psicóloga. Sai na frente aí, ô, seu vagabundo. Quer atrapalhando aí? Sabe, quer ficar nada? Calhando a minha visão aí. Pronto. Eu tava olhando a sua visão. O meu personagem tava ali enxerido. Queria olhar também. Não abasta a sua mente. É mesmo, hein? Olha aí. Não, eu não consigo passar mais uma vez, Jean. Ah, não. Esse desafio vai ser abortado. Você fez 5 mil, né? Não, eu fiz 13 mil. Ah. Acho que é porque... Ah, conseguiu. Passi por fora. Ai, meu Deus. 13.200! E atas! Ganhei. Ganhou nada, tô empatado. Não, ganhei. Que empatado? Fiz 13.100. Tô ganhando, rapaz. Desceu já? Olha lá. Tô ganhando. Olha que é isso! Olha que é isso, rapaz. Caraca, tia. Não, agora tem perdão embalo. Vai, chega. Acabou. 13.300. Não, quem ganhou essa porra? Agora eu não sei. Qual foi o meu? Não lembro. Sei lá. Foi 13.200. O meu foi 3.300. O que ganhou? Não, não. Não. Não, não. Não, não. Mais uma. Caraca, eu virei de cabeça pra baixo. Como que eu fiz aquilo, meu Deus? Impossível, velho. Não, 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 não. Você tem que ficar 100% reto. Sem viadagem. Sem viadagem. Sem viadagem. Fica reto aí, meu filho. Ai, meu Deus. Por que o seu personagem não quer ficar reto? O seu personagem não quer ficar reto. Tá reto, tá, não? O outro lado tá meio imbicado. Vamos ver. Ai, meu Deus. Eu tenho finalizado o desafio por ali. Acabou, ganhei isso aqui. Vai, mais um. Não, não é mais um nada. Não é mais um nada. Já tô na minha visão aqui, ó. Já é. Olha, 28.000 ganhei. Meteira. Ok, agora... Fiquei passando a impetura, cara. Vem o desafio final. Vai, pode ir, vai. Você primeiro. Não, eu não sei o que tem lá no final, ué. Eu não cheguei lá, não. Não é. Tem que ir lá no final. Lá no final do estádio, lá. Deixa eu ver por fora. O que que é isso? Não, tem lá. Tá muito roeiro esse zap, ué. Ah, como é que... Tem que pular, vagabundo. Sério? Ok, então vamos pular. Mate a mesa. Ah, ah, tô dando um tonto. Tô dando um tonto agora, tô mexendo aqui no mancho. Ai, bateu um tubarão. Ih. Ah. Ok, sou o próximo já. Já era. 200. Fiz o quê? 1.200 pontos. 1.200 pontos. Não chegou no final, vagabundo? Aí fez antes. Isso aí a gente tinha feito esse treco. Não. Tem que ser, eu já cheguei no final. Que linda. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O treco já agira. O Cris ainda agira também. O que é isso, meu Deus? Não tô entendendo mais nada. Vai. Tá voltando? Não tô entendendo. Pode ser que tá. Eu também não. Não valeu. O que é isso? Não tô entendendo o que é que tá acontecendo. Eu também não tô entendendo. Não valeu. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu acho que você voltou aí, Cris. O que é treco? Caraca, velho. Ah, olha aí. Caraca, velho. Olha. Tem outro buraco. Sete mil. Tem que entrar no buraco. Quem entra? Entra? Entra aí. Caraca, velho. Entra aí. Ok. Onde eu acho que eu tô aqui? Calma aí. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Você não tá vendo a minha visão, não? Ah, isso sobe mais. Não, eu não tô. Vai. Vai, eu tô na visão. Vai lá. Caraca, velho. Muito épico esse buraco aqui. Sete mil. Sete mil. Ok. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu não tô entendendo. O que que tá acontecendo aqui? Vamos lá pra cá. Uh. Ok. Cai. Cai em pé. Cai em pé. Isso. Agora entra no buraco. Entra no buraco. Entra no buraco. Não! Não deu certo. Vai lá. Caraca, já foi forte. Eu não sei que já consegui ficar beirado aí. Ai, meu Deus. Caraca, velho. Não, já bugou a parada já. Ah, é que você gira tanto, mais tanto que isso. Olha aí, mano. Porra. Ai, ai. Obrigado. Nem o buraco te aguenta, Cristina. Isso. Você faz mais difícil, Cristina. Como você consegue fazer isso? Porra. Não, tá me desce. É. Agora tá com velocidade. Deixar em reto, sozinho. Agora que eu entendi esse buraco. Aqui, tem tipo um meio loop. Olha. Então, tem como cair ali? 9.300. Olha, louco. Olha lá. Pronto. Agora já tá tranquilo. Vai lá. Agora é só a última chance. Ei, ai, ai. Ei, ai, ai. Que isso? Foi forte, hein? Ei, ai, ai. Ai, ai, ai. Caraca, que isso? Ei, ai, ai. Ei, ai. Valeu. Ai, que bancadinho. Vou te dar mais uma coleção de chá aí também porque é a última, vai. Vamos lá. Ei, ai, 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 ai. Tô no bloco, a vozinha vai assim, mano. Ei, ai, 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 ai. Ei, ai, 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 ai. Chega. Chega, vagabundo. Cuareola. Noi, no. Meu. Hai. Há. 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 Obrigado.